Autoridades civis e militares participaram da solenidade. A cerimônia marcou a formação de 100 cabos e 100 soldados de primeira classe, das especialidades de serviço administrativo, logística de manutenção, saúde e guarda e segurança. Estamos ajudando a formar jovens daqui da região e para a Força Aérea é fundamental. Ter gente que ama essa região aqui do Brasil, além de amar o Brasil como um todo, trabalhando aqui pela Amazônia conosco é fundamental. Os formandos já eram militares e foram promovidos. Com a conclusão do curso, os mesmos irão atuar na guarnição de aeronáutica de Manaus. São fundamentais para que a missão seja cumprida e que a gente possa cumprir nossas tarefas aqui na Amazônia Ocidental. Para esses formandos, a especialização e conclusão do curso é mais um passo na carreira hierárquica militar. É mais um degrau a ser elevado. Isso mostra para nós mesmos, soldados, a importância de um trabalho sendo valorizado durante esses três anos. E mais um degrau a ser subido. A Força Aérea hoje vem proporcionando a nós jovens grandes oportunidades para o crescimento individual, profissional, técnico, em várias áreas da questão aqui em Manaus. Estamos me especializando nessa área, que daqui para frente também vou me formar, se Deus quiser, em sargento, e se subir para dar esse apoio à nação brasileira. Obrigado. Obrigado.